Sinta só esse calor Sol que há de bela flor As nuvens descem como um véu Caminho que trilha para o céu Menino que corre, menina que canta A água escorre na Suna Santa E com as rosas jogadas no mar Tuas joelhas pra ir a manjar Solte a voz cantador Pra nossa terra Do amor Solte a voz cantador Pra nossa terra Do amor Oh 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 Escuta só Dele chamar Dessa pátria que se ama Dessa pátria que se ama